parte 2 mostrando pra vocês como que faz o robô, tipo, pra você chorar seu amigo ou mesmo pra você, tipo, sei lá, qualquer coisa vai ficar um pouco duro, com certeza vai ficar um pouco duro, né aí se você quiser, se não quiser, tipo, ficar duro, você pode colocar um pano forrado pra não ficar coisa você pega o xuxinho e costura eu peguei uma xuxinha e nem sei como que eu vou colocar aqui aí você, tipo, vai colocando de um lado e do outro, pode até prender tudo pra você virar o seu robô pra ver que você não, tipo, consegue, tipo, cair o que tem dentro tá bom, então eu não sei nem como que eu vou fazer isso com a câmera na mão eu vou tentar ver assim, ó, deixar só assim ó, gente, não sei o que dá pra ver, ó vou pegar, você, tipo, olha pra ver como você vai fazer tá ainda assim, tipo, bem, tipo, coisa se você tiver um monte, você pode prender ou costurar, se você quiser dá quantas voltas que você quiser, até fica bem presinho, galera bem presinho, bem presinho ó, aqui provavelmente não vai passar mais, ó porque o bicho tá aqui e o negócio tá um pouquinho preso aqui então, é isso vou ser frente, mais outro e esse buraquinho aqui que sobrar você pode pedir mais outrozinho mas provavelmente não vai passar, então vou ser